Música A 15ª Sessão Ordinária 2022 da Câmara Municipal de Jaú foi realizada no dia 16 de maio, segunda-feira. No expediente foram lidos e encaminhados às autoridades 26 requerimentos e 22 indicações. Já na ordem do dia foram apreciados pelos vereadores três processos, dois em segunda votação e outro que tramitou em regime de urgência. Foi lido e encaminhado para análise pelas comissões da Câmara o projeto de lei complementar do Executivo nº 7 de 2022. O projeto pretende realizar duas modificações no Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Jaú. De acordo com a Prefeitura, a proposta tem o objetivo de atualizar o dispositivo do Estatuto que prevê desconto consignado em folha de empréstimos, financiamentos e pagamentos de empresas operadoras de cartão de crédito. Ainda segundo o Executivo, a nova redação foi um pedido do sindicato e contempla o desconto consignado em folha atual e adiciona a possibilidade de desconto de todos os débitos restantes adquiridos pelo servidor, respeitando o pacto prévio das partes. Também começou a tramitar na sessão o projeto de lei do Legislativo nº 21 de 2022, de autoria do vereador Paulo César Gambarini. De acordo com a propositura, deverão ficar as unidades públicas e privadas de saúde do município de Jaú obrigadas a fixar placa ou cartaz informativo em locais de fácil visualização, contendo os seguintes dizeres A entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime. Caso você queira fazê-la ou conheça alguém nesta situação, procure a vara da infância e da juventude. Além de legal, o procedimento é sigiloso. A placa ou cartaz informativo previsto neste projeto de lei deve conter ainda o endereço e telefone atualizados da vara da infância e da juventude da comarca ou foro regional. O último projeto lido como objeto de deliberação nesta sessão foi o projeto de lei complementar do Legislativo nº 2 de 2022, de autoria dos vereadores Leandro Passos e Luiz Henrique Chupeta, que pretende alterar a Lei nº 5.165, de 2017, que disciplina o estacionamento temporário e rotativo de veículos em frente às farmácias, drogarias e estabelecimentos similares. O projeto pretende realizar três alterações na legislação vigente, sendo que uma delas deve permitir o estacionamento privativo de veículos e somente por ocasião da aquisição, uso, carga e descarga de produtos, embarque e desembarque de pessoas em frente às farmácias, drogarias, casas de repouso ou de acolhimento de idosos e estabelecimentos similares localizados no município de Jaú, até o limite máximo de 15 minutos. Na ordem do dia, foi aprovado em primeira votação e em regime de urgência o projeto de lei complementar do Executivo nº 7 de 2022, de autoria da Prefeitura de Jaú, que havia sido deliberado no expediente. O vereador Tito Coló Neto foi o único a se opor à tramitação em regime de urgência. Aprovada a urgência, as comissões foram consultadas em plenário e, em seguida, votada e aprovada pelos vereadores. Também na ordem do dia, foi aprovada em segunda votação o projeto de lei do Legislativo nº 60 de 2021, de autoria dos vereadores Bilo Luquezzi, Luiz Henrique Chupeta, Fábio Souza, Chico Quevedo, Jefferson Vieira e Leandro Passos, que reconhece e autoriza as provas equestres como patrimônio cultural do município de Jaú. O vereador Matheus Turini chegou a solicitar o adiamento da segunda votação deste projeto, porém, o pedido foi rejeitado pela maioria dos vereadores. Na sequência, a discussão prosseguiu e o projeto foi votado e aprovado em segunda votação. Votaram contra a proposta os vereadores Matheus Turini, Luizinho Andretto, Paulo Gambarini e Rodrigo de Paula. O último processo da ordem do dia foi aprovado em segunda votação. Trata-se do projeto de lei do Legislativo nº 10 de 2022, de autoria do vereador Paulo Gambarini, que pretende alterar a Lei nº 5.323, de 2021, que dispõe sobre atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia. O documento prevê a inserção de parágrafo que diz A pessoa com fibromialgia deverá apresentar laudo médico simplificado para comprovação de sua doença, acompanhado com o documento de identidade com foto. Após a palavra livre, o presidente da Câmara Municipal de Jaú, vereador João Brandão, encerrou os trabalhos legislativos por volta das sete e meia da noite. Para rever esta e outras sessões da Câmara Municipal, na íntegra, acesse o canal legislativo no YouTube. O endereço é o youtube.com.tvcamjaú. Para ter acesso aos documentos relativos às sessões do Legislativo Municipal, acesse o site camarajaú.sp.gov.br.